Bom dia, boa tarde meus amores! Tudo bem com vocês? Tia Fran tá aqui de volta pra mais um aulinho online, tá certo? E hoje a Tia Fran trouxe uma letrinha, tá certo? E essa letrinha é bem legal, tá certo? A Tia Fran trouxe pra vocês a letrinha K, K de Kiwi. E é muito interessante a letrinha K porque tem algumas formas de fazer a letrinha K. Nós temos essa forma aqui, ó, de fazer a letrinha K, tá certo? E temos essas outras formas aqui de fazer a letrinha K, tá certo? E também nós podemos juntar a letrinha K com as vogais, ó. O K com A, o K com E, o K com I, o K com O e o K com U, tá certo? Nós também podemos formar sílabas com a letrinha K, tá certo? Ó que legal, ó. Quem gosta, ó, aí em casa? Hum, uma delícia, né? O Kiwi. O Kiwi, a gente escreve o Kiwi com a letrinha K, tá certo? E como a Tia Fran já falou pra vocês, nós também podemos juntar, ó, a letrinha K com as vogais, tá certo? O K com A, o K com E, também o K com o I, ó. Se pegarmos o K com o I, ó, iniciamos a palavrinha, ó, Kiwi, tá vendo? A palavrinha Kiwi começa com a letrinha K, depois a letrinha I, tá certo? Podemos juntar a letrinha K com a letrinha O, e a letrinha K com a letrinha U, com a vogal U, tá certo? A Tia Fran vai mostrar mais uma vez, ó, as outras formas de escrevermos a letrinha K, ó, essa forma, essa forma, e essa forma, tá certo? A Tia Fran vai aproximar. A gente vai mostrar pra vocês uma tarefinha, hein, folha, ó, com a letrinha K, ó, K de Kio, I, tá certo? Aqui, ó, e vocês irão cobrir a letrinha K, depois vocês irão copiar aqui dentro, ó, praticar a letrinha K dentro do quadradinho, ó, tá vendo? E tem duas formas aqui de escrever a letrinha K. Caprichem, tá certo? Façam devagar, com bastante atenção, tá bom? Sempre começando do pontinho vermelho, tá bom? Aqui temos outra tarefinha, ó, tá vendo? Várias gravuras, né? Circule a letra K nas palavrinhas, depois pinte as gravuras, ó. Nós temos aqui o ketchup, é, o Kibom, né, que é a marca do sorvete, uma Kombi. Temos aqui também, ó, o caiaque, né, esse aqui, ó. Temos também aqui o quite. Temos também o kart, temos também o karatê e temos também o kinder ovo, né? Então, vocês vão pintar bem bonito essas gravuras, mas antes vocês irão circular a letrinha K de cada palavra, tá certo? Combinado assim, pratiquem a letrinha K, beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aulinha!